Será que Pilates tem alguma coisa a ver com autoestima? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Oi, meu nome é Mariana Dias, eu sou instrutora de Pilates, fisioterapeuta e ministro cursos aí pro Brasil todo. E será, gente, que Pilates ou qualquer tipo de exercício físico tem alguma coisa a ver com a nossa percepção de bem-estar com a gente mesmo? É claro que tem, né? Principalmente o Pilates no quesito beleza, tá? Porque o Pilates ele trabalha ali um condicionamento do corpo em crescimento axial. Então a gente trabalha muito essa abertura de peito, um bom alinhamento da coluna, uma boa postura, né? A gente sempre sabe que postura não tem ali muita correlação com dor nem nada disso, mas uma boa postura, ela pode sim entregar ali uma boa autoestima pra gente porque a gente consegue abrir esse peito. E hoje a gente sabe que pessoas confiantes têm essa questão, né? De andar mais alinhadas, de ter uma boa postura. Então a gente tem um bom alinhamento do corpo, a gente tem um trabalho de força que, logicamente, né? Como todo exercício físico, aumenta a questão da liberação de hormônios que trazem o bem-estar, né? Então hoje a gente sabe que o exercício físico tem muita correlação com saúde mental também. Então a gente tem isso muito mais trabalhado. Tem uma questão de condicionamento físico, além de ganho de massa magra, que é muito pouca ali, né? No Pilates a gente tem muito mais a questão da mobilidade, alongamento e tonificação desse corpo ao invés de hipertrofia, ao invés de deixar o corpo grande. Mas ele desenha o corpo, então a gente tem um trabalho muscular muito bom, um reposicionamento muscular muito bom no Pilates. E isso é claro que aumenta a autoestima. Quem não quer ter um corpo tonificado? Quem não quer ter um corpo escultural, bonito, desenhado, ou pelo menos forte, né? E aí a gente tem a questão de suar, né? De trabalhar o contato de uma pessoa com a outra aqui no Pilates, onde a gente trabalha com grupos. Então sim, o Pilates aumenta a autoestima, como todas as atividades físicas. Mas principalmente eu vou enfatizar aqui a questão da postura que vai te deixar com a confiança elevada. Se você tem um cargo importante, se você precisa fazer uma palestra, alguma coisa importante, você precisa ter esse posicionamento. Você precisa ter esse bom alinhamento da coluna. E o Pilates vai te proporcionar isso. Então sim, o Pilates aumenta a sua autoestima. Se essa era a sua dúvida de hoje, tá resolvida. Pode começar o Pilates aí no lugar mais próximo da sua residência ou também buscar algum canal aí de atividade física online, que tem várias aulas, inclusive aqui no YouTube, de Práticas Comigo, onde você pode praticar na sua casa, tá? Um beijo pra você. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra receber as nossas notificações, porque tem conteúdo aqui no canal todos os dias. Um beijo. Até a próxima. Tchau.